Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao pessoal da assistência social. Em nome da nossa vereadora, a nossa vereadora Levanta Riz, que está aqui, tá? Eu quero agradecer a todos do projeto Família Acolhedora, tá? Leve o nosso agradecimento à nossa secretária, Vera Helena, tá? Muito obrigado. E esse relevante projeto do nosso município. Obrigadão, gente. Eu também gostaria de agradecer durante todo o meu tempo aqui dentro da ABB. A Marisa sempre esteve presente aqui. Hoje a Família Acolhedora, estando aqui presente, divulgando esse maravilhoso trabalho que é prestado à Sociedade Três Lagoense. Obrigada por estar aqui no 11º Encontro da Família ABB Comunidade. Um forte abraço. Obrigada, viu, professor Roberto, pela parceria e pelo convite de sempre. Muito obrigada, senhora. Pessoal, eu quero apresentar para vocês, tá? Que estão assistindo a gente, tá? Os trabalhos da Feira de Ciência, a segunda Feira de Ciência do programa ABB Comunidade, tá? Aqui estão 19 trabalhos. Cada turma fez um trabalho com vários temas. Aquecimento global, tá? Urbanização, sistema solar, biodiversidade, fauna e flora do Brasil. Logo mais nós vamos ter o julgamento, tá? Desses trabalhos, desses projetos incríveis. E os educandos estão aqui apresentando esses mais variados e diversos que se trabalham. Sistema solar, tá? Então, é aqui para valorizar o nosso trabalho, do nosso educando, né? Que ABB Comunidade não é só dança, não é só música e nem cultura. Mas é conhecimento, científico, ciência. Professor Roberto, qual os professores responsáveis pela Feira de Ciência? Olha, aqui na Feira de Ciência, cada professor está desenvolvendo um trabalho. Um exemplo, está aqui o professor Fabrício. Professor Fabrício, qual o trabalho do senhor? Onde está o seu trabalho? O trabalho ali, simulando o efeito esposo. Esse primeiro aqui, ali, aqui, ó. Olha, está aqui esse trabalho, né? Aqui está de costas, né? Mas esse trabalho, se você for de frente, ele está simulando... Explica bem, professor. Explica. Explica, explica, explica bem. Aqui a gente simulou o efeito esposo. É que nem acontece na terra. Aqui tem uma camada de braço. O sol bate, o calor bate e ele entra. Mas aí não consegue sair. Assim como a gente tem aqui, a gente colocou dois copos de água dentro dessa caixa. E colocamos dentro dela papel alumínio e fechamos com papel azul. E depois a gente mediu a videatura por ambientes dos copos. 29.1. Não, assim, simulando. E depois a gente colocou 20.1 do sol. Esse aqui está mais quente porque aqui dentro da caixa eu falo baixo. Já que no copo o calor bate e sai. Aqui, depois de 30 minutos em copos, a temperatura foi de 40.1. Aqui, Cardoso, nós temos aqui um projeto. Aqui nós temos uma horta sustentável. Onde os educandos, eles reaproveitaram utensílios descartáveis, recicláveis. Dá papete, né, professor Roberto? Dá papete para poder simular aqui uma hortinha. Nós temos aqui capim-cidreira, alface, roncula. Então, são diversos trabalhos. Um outro trabalho simulando o efeito estufa. Então, tudo isso foi produzido pelos nossos educandos da ABB Comunidade. Agora, nós estamos aqui no quiosque aqui da ABB, no espaço aberto, onde o professor Roberto vai apresentar para você, cidadão, para você que está aí, para a comunidade, ABB Comunidade, as ações que estão sendo desenvolvidas. Mais ações que estão sendo apresentadas aqui, né, professor? Visitar os estandes aí, junto com o professor Roberto. Evalda Reis, Cardoso, hoje é um dia de festa para a ABB. Eu costumo dizer que nós temos três grandes festas aqui. E uma delas é essa, que é o Encontro de Família, que está na sua décima primeira edição. Nesse espaço aqui, Cardoso, nós temos aqui, ó, a professora Ruti Leio, que está trabalhando com a pintura facial das crianças. É o momento onde as crianças participam, gostam bastante de pintar o rosto, né? A pintura facial acontece nesse estande. Nós temos aqui ao lado o estande do corte de cabelo, tá? E nós estamos aqui com o Cláudio, não é isso mesmo? Cláudio, muito obrigado pela parceria, tá? Está dando um talento nos pais, no cabelo dos pais. Vai dar um talento no cabelo da meninada. Vai ter corte do Cristiano Ronaldo. Então, aqui está a nossa ação social, nosso corte de cabelo, tá? E nesse espaço aqui, Cardoso, na olhada. Nesse espaço aqui, nós estamos com duas trancistas, tá? A primeira já chegou, a segunda já está para chegar, que é uma mãe de educando. É a Matilde, que é a parceira nossa, tá? Ela é mãe da Rebeca, ela é mãe do José e mãe daquele que já foi o nosso aluno. Está aqui hoje fazendo as tranças, tá? As tranças das nossas crianças. E nesse espaço... Roberto, posso fazer uma pontuação? Pode, está à vontade. A Matilde, ela vai sempre vender cocada. A melhor cocada de Três Lagoas é a cocada da Bastirde. Vamos ver. A revista, a compra dela. Receta Internacional. Isso mesmo. A gente se olha por causa dela. Cardoso, e aqui, nós estamos aqui, nesse espaço aqui, nós estamos com o atendimento de manicure, tá? Aqui, quem está aqui, é a mãe da nossa cantora, que cantou, tá? Está ajudando nós aqui, com o trabalho de manicure, tá bom? É a mãe da nossa aluna, Rafaela, tá bom? Então, aqui nós temos essas quatro ações. Transista, manicure, pintura facial e corte de cabelo. Agora, nós temos o nosso espaço aqui, ó. Eu comprimentei. Cumprimentei ele. Eduardo Reis, eu quero te mostrar o nosso espaço destinado ali, o brechó. Esse brechó beneficiente vai nos auxiliar a adquirir mimos presentes para os nossos educandos na nossa festa de encerramento, tá? Então, aqui, ó, as professoras que estão aqui, Itazia e a professora Ianka, tá? Elas estão aqui, ó, vendendo peças maravilhosas, seminovos, novos, né? É um por quatro e três por dez. Aqui é o nosso brechó, tá? Aí, Cardoso. Muito bacana, ação importante para a arrecadação. Essa ação muito importante, viu, professor Roberto? Sem dúvida. Que vai aí, o resultado dessa ação, ofertar aí o benefício, o presentinho de Natal para as nossas crianças aí. Porque chega no encerramento, Cardoso, as crianças, elas, grandes saquinhos surpresas, elas ficam felizes. Mas a gente sabe que elas queriam uma bolinha, né? Uma raquete transilhez, um ioiô. E isso vai nos auxiliar a adquirir esses mimos. E nesse espaço aqui, Cardoso, com a gente trabalha na Ferreira de Ciências, tá? Aqui no trabalho da Ferreira de Ciências, a professora Cláudia com seus alunos. Cardoso, agora eu queria te mostrar, mostrar para a nossa vereadora Evalda Reis, os nossos parceiros com as ações na área da saúde, na área de humanas, tá? Aqui nós temos, ó, o SER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, o SER 2. O pessoal está orientando, está fazendo algumas dinâmicas, né? Explicando sobre a importância da Educação Especial. Aqui ao lado... Aqui ao lado, nós temos o pessoal do Auxílio Jurídico, o pessoal do curso de Direito da EMS, está ali, ó. Tá? Então, eles estão trazendo orientações jurídicas para os nossos pais, para a comunidade no geral. A importância da Procuradoria. Ali nós temos ali, Cardoso, ó, os brinquedos da Sejuvel, tá? Com o nosso secretário Realino no CD, ali é importantíssimo aquele espaço, ali as crianças brincam bastante. Tá? Dois brinquedos muito bons ali, e ali a criança já faz a festa. 11h30, certinho sai, isso. Aqui nós temos a Procuradoria da Mulher. Cardoso, aqui ao lado, nós temos aqui a parceria com o pessoal da EMS. O pessoal do curso, nós temos o pessoal da farmácia, o pessoal da enfermagem, tá? Aqui está tendo glicemia, aferição de pressão. Queria que algum professor, cara, pudesse falar um pouquinho das ações. Claro. De gentileza. Então, é um prazer em que a da EMS está aqui nesse momento tão incrível, podendo compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com aqueles alunos da EMS, fazendo a produção de glicemia, a aferição de pressão. E a aula, trabalhando junto com a comunidade, é um prazer, né? Um benefício para toda a sociedade. Isso aqui vai bem, por exemplo. Eu agradeço em nome do professor, eu queria que ele estendesse o nosso agradecimento, os alunos, a Luziane, que atendemos o nosso pedido, e nessa importante ação que pelo segundo ano está aqui. Então, muito obrigado, acadêmicos, muito obrigado, professor, tá? E que a comunidade venha usufruindo esses serviços de muita relevância.